Boa tarde amigos, os donos da bola desta segunda-feira no ar com muitas informações para você ir de cara saudando a todos os gremistas e ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. Pelo aniversário do clube, passagem é hoje oficialmente 111 anos. Parabéns Ribeiro Neto, Chico Garcia, Daniel, Cadu, Roberta, todos os gremistas da nossa bancada. Todos nós sentimos abraçados. É, o Nascimento também daqui a pouco está chegando aí e lá na Central do Esporte também parabéns ao Gonçalo. Ciro de Lima, olha o Gonçalo. Tudo bem, Mendequete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ronaldinho mal chegou ao Querétaro, foi apresentado e sofreu com atos de racismo no futebol mexicano. E o colombiano Ramos Rodrigues vem sendo muito criticado pela imprensa espanhola e ontem ele se defendeu. Que legal, Gonçalo. Nós estamos saudando o Grêmio e a sua primeira informação é sobre o Ronaldinho Gaúcho. É um espetáculo, é uma boa, Gonçalo. Muito boa essa mesmo. Roberta, como é que o pessoal de casa participa? Boa tarde, Mendequete, boa tarde a todos. Podem participar com a gente através do nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, ou acessem a nossa página no Facebook. Ou também pelo nosso e-mail, donosdabolars.com.br. Como diz o meu filho, o Valentim de 5 anos, está de brinqueixo with me. Mas que retornar o caminho das vitórias, o Inter precisava acabar com um momento de pressão. E o jogo contra o Botafogo foi fundamental para afastar a crise do estádio Beira Rio. Confira aí. Com o Muriel no gol, o Inter enfrentou o Botafogo no Beira Rio. Eu estou feliz, principalmente pelo altíssimo grau de profissionalismo do Dida, ao aceitar a substituição. Eu achei que era o momento e mudei. O momento do time de Abel era delicado. O Inter vinha de duas derrotas seguidas no Brasileirão. Assim que a bola rolou, a defesa colorada se atrapalhou e por pouco o lance não resultou em gol do rival. O Inter chegou com o Alex e da Alessandro. Já Hernando impediu que Sebadius chutasse a gol. Após a cobrança de falta de Dali, Jorge Henrique arriscou de cabeça. Mas quem perdeu a chance de abrir o placar foi o Ollison, que chutou por cima do gol de Muriel. Depois foi a vez de Rogério achar Sebadius, que não fez nada. Outra chegada do Botafogo e desta vez brilhou o Muriel ao impedir que o Ollison fizesse o dele. Ataque de um lado e de outro, como este de D'Alessandro. O jogo se aproximava do intervalo, até que Alex de muito longe soltou uma bomba e abriu o placar. Baixa no Inter apenas quando o Muriel saiu lesionado para a entrada de Dida. Na volta do intervalo, Sacha tentou de cabeça. Se na primeira tentativa não deu, na segunda, bola na rede. Inter 2 a 0. Na comemoração, o garoto Sacha correu para o técnico Abel. Disse para ele, hoje tu vai fazer um gol. Você está merecendo fazer um gol. Foi lá e fez. Outra chance do Inter foi neste contra-ataque com Arangues, D'Alessandro e Wellington Paulista. Capitão Colorado por pouco não ampliou. O Botafogo tentou descontar, mas sem sucesso. E por muito pouco, D'Alessandro não fez mais um. Depois de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Inter voltou a vencer no estádio Beira-Rio e segue no G4. O que, de certa forma, ameniza os protestos que aconteceram recentemente, em função dos resultados negativos. O importante foi a resposta que nós demos. Muito feliz para os jogadores. Estava num momento de ansiedade, de querer resolver as coisas muito rápidas. Estou muito feliz por eles. Essa vitória foi para eles. Eles têm que dar essa vitória para eles, para os familiares, para os filhos. Porque eu sei do trabalho desse grupo. Conseguimos jogar. Foi muito bom. Toca a ficha, Ribeiro Neto. Vende teu peixe. Bom, eu vou falar. As pessoas pensam que é engraçado e tudo mais. Não é. Eu faço umas brincadeiras e tudo mais. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Isso aqui que eu estou falando quase todos os dias é muito sério. Por que é sério? Porque isso resolve a sua vida. Resolve o seu problema. Não tenha vergonha. Dica especial para você sair do comodismo e ficar na ativa sempre. Eu estou falando ativo. O estimulante que não altera a pressão sanguínea. Capaz de intensificar os momentos de prazer e tornar a sua vida muito, mas muito mais agradável. Quer saber mais? É só ligar. 3081 0700. E para você que assiste aos Donos da Bola, tem uma promoção especial. Nos próximos 20 minutos, o ativo vai com desconto, facilidades no pagamento e de presente na compra. Por favor, aqui. Obrigado. Obrigado. Olha aqui, ó. 36 HP. É, são mais cápsulas de energia para você. Para o seu conforto. Isso, entregamos o ativo na sua casa ou no seu trabalho com a embalagem discreta. A entrega é sigilosa e inteiramente gratuita. Melhore o seu desempenho sexual. Você está entendendo o que eu estou falando? Melhore e muito. E fique pronto para o que der e vier. 3081 0700. 3081 0700. Porque ativo é você na ativa sempre. Está aqui, ó. 3081 0700, Melhore. Sabe quanto acerta o telefone é mais fácil o pessoal ligar, né? Fica bem mais fácil, né? É só que não o telefone sair do vizinho, o cara está enlouquecido. É que eu ia errar e eu travei na hora, entendeu? Errado. O ativo melhora o rendimento da pessoa, mas a esperosa ele não corrige pelo jeito, né? Não, a tua, pelo menos, ele não está chegando nesse ponto. Acabaste de transformar a Roberta, que é jornalista, em assistente de palco. Assistente de palco. Contra a regra. Foi isso que eu fiz com ela. Contra a regra. Não vai falar? Contra a regra, contra a regra. Pelo menos na minha visão, o Inter não jogou lá um grande futebol, mas teve um volume interessante e criou muitas oportunidades. É claro que também não jogou um grande futebol, porque havia uma evidente pressão ontem em cima do time do Beira Rio, né? Ah, um time de qualidade como adversário mataria o Internacional no primeiro tempo ontem, né? Achei o primeiro tempo do Inter muito ruim, time defensivamente um horror. A zaga do Internacional foi muito mal ontem. Facilmente batidos os zagueiros pelo Cebajos e pelo Rogério. E até por, de repente, não ter uma proteção no meio de campo, né? Porque alguns contestam a questão de apenas um volante e o Inter sentiu isso ontem. Agora, no segundo tempo, o Inter jogou melhor, né? E aí prevaleceu até a qualidade individual do Inter. O Inter está com sérios problemas defensivos. Não é o primeiro jogo que isso acontece. O Botafogo, que é uma equipe extremamente limitada, teve muita facilidade para entrar na área do Inter, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, aí, com o resultado adverso, o Inter até teve maior domínio de jogo, conseguiu controlar a partida. Mas é diferente, né? Porque o Inter tem jogadores de qualidade. É por isso que eu dizia que o Abel, ele tem condições de retomar aquele time ideal com as peças que ele tem. Bastava o Arangues voltar a jogar bem. O Alex cresce muito com o Arangues em campo, isso é evidente. O D'Alessandro, que está voltando de lesão ainda no segundo tempo, ele teve várias oportunidades para marcar e foi um jogador cerebral como tem que ser. E Alex, D'Alessandro e Arangues em alto nível, o Inter tem condições de jogar bem. Mas o problema defensivo é que tem que ser corrigido. Tu sabe que teve um lance ontem que eu achei sintomático, porque comprova pelo menos o que eu penso em relação ao D'Alessandro. O D'Alessandro uma hora reclamou que ele não recebeu o passe em condição para a construção da jogada. E eu acho que o D'Alessandro, a queda de rendimento também se deveu ao fato do Inter não jogar bem. E como ele é um jogador que sente muito jogo, ele é muito epidérmico com o jogo, eu acho que ele meio que se desconcentrou por não conseguir combinar uma jogada e tal, e aí ele teve essa dificuldade. Mas ontem jogou bem, já tinha jogado bem, até jogou um pouco melhor. Tive uma participação efetiva no jogo. Mas ainda assim travado, né? Vocês não sentiam o D'Alessandro? Tinha bolas que ele não buscava, talvez pelo efeito do tom de lesão. Teve uma hora que eu achei que ele até tinha se lesionado no jogo. É, que ele não correu, né? Ele parou, se abaixou, botou a mão no joelho, botou a mão na coelha. Ele ficou alongando, né? Ficou alongando, pensei, ué, se lesionou. Aí depois seguiu o jogo normal. Vamos mascarar uma situação que foi clara durante o jogo. O Internacional ficou vulnerável no sistema defensivo e o Botafogo, por incompetência... Primeiro tempo. O Daniel registrou isso. Primeiro tempo. Nós dois falamos isso. Talvez você não tenha percebido que ele registrou. Eu até falei que os problemas defensivos têm que ser hoje. O Daniel registrou, o Chico falou isso aí. Não, não, mas eu quero sublinhar isso aí. Ah, ok. Porque daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão de que o Internacional venceu e jogou bem. Saiu bem, sai bem. Não, não, todo mundo disse o contrário disso. Estou aqui, todo mundo. A minha primeira frase foi, você só não jogou um futebol brilhante, mas tem um volume de jogo interessante. Aí o Daniel falou que fosse um time com mais qualidade, mataria o Internacional no primeiro tempo. O Chico reiterou isso. Talvez você não tenha percebido que o Internacional venceu. Mas tranquilo. Mas fique à vontade. Pode sublinhar, pode sublinhar mais aí. Eu não posso dizer isso. Como é que tu está dizendo assim? Daqui a pouco nós vamos dar essa ideia. E ninguém deu essa ideia. Tu disse que nós íamos mascarar isso. Ninguém mascarou. Nós falamos isso. Ao contrário. Eu gostaria de dizer que eu não falo para vocês, eu falo para o telespectador. Fica à vontade. Que também nos escutou, mas enfim, tranquilo. Um programa paralelo. Tu tem aí, tu comanda. Toca a ficha. Vai falar, primeiro, vai lá. O tempo é teu. O Arangues, para mim, continua mal. Não vi essa... Melhorou em relação a ele mesmo. Não, não, não. O jogo continua mal, entendeu? O Internacional continua sem evolução. É como uma escola de samba, né? Tu não vi como... Mas essa evolução, para aí, o Inter no segundo tempo, ele foi melhor que o primeiro. Claro que a gente tem que considerar a qualidade do adversário, Ribeiro. Só que é o seguinte, antes não prestava, não prestava, não prestava, o Abel não estava mexendo. O Abel está voltando aquilo que deu certo. E é natural que esse processo de volta de esquema, o Inter sinta... Essa questão do adversário é relativo, porque o Botafogo, se for pior, não é tão pior que Figueirense, que Bahia. E o Inter teve dificuldade com isso. E é que eu, por exemplo, vou tentar mostrar coerência, né? Porque o Internacional não ficou ruim num jogo e não voltou a ser bom num jogo seguinte. Mas quem é que é isso, né, Ribeiro? Não, não é, mas é o que parece. Mas como? É o que parece, infelizmente. Nós estamos apontando qualidades e defeitos do Inter no jogo. Eu vi muito pouca qualidade, infelizmente. Tá bom, Ribeiro, mas nós... Eu não vi tão pouco assim, aí eu vou discordar de ti. Eu não vi tão pouco, acho que a Sala mostrou problemas defensivos, mas teve um volume de jogo interessante. Pecuém algumas finalizações. E a gente viu o crescimento de algumas individualidades. O Alex é outro jogador. O D'Alessandro não tá na sua plenitude, que a gente viu esse ano, inclusive, mas já melhorou um pouco. Então, eu vou ficar com algumas coisas. Eu continuo tendo restrições ao Inter, porque o Abel tá resgatando aquilo que num primeiro momento deu certo. E o Inter contou com algo que até então não vinha acontecendo, que foi o Eduardo Sacha ter entrado bem no jogo. Entrou bem. Ele entrou muito bem. Entrou bem e acho que esse garoto tá começando a merecer sequência como titular. Ele já tinha tentado uma de cabeça e aí na segunda ele acabou marcando o gol. Ah, e a movimentação. Ele ajudou a defesa também. Se movimentou muito. E o Abel tá com uma dúvida exatamente nessa posição. Porque ou ele escala o Jorge Henrique, até saiu sentindo ontem, aí ele botou o Sacha. Ou ele escala o Alan Patrick. Que começou o ano como titular e muito bem. Sabe que quando o Jorge Henrique machucou eu pensei que ele ia botar outro volante. Sim. Porque o Inter tava tão vulnerável, tomando contra-ataque. Sim. E bola nas costas dos laterais, que a gente vai botar o outro volante. Que bom que ele não fez isso, né? Deu certo, ele ganhou o jogo. O importante de ontem era ganhar o jogo. É, baseado. O mais importante de jogar bem, não adiantava ontem jogar o futebol brilhante e empatar em 0x0. Não adiantava. Concordo contigo, só que deu certo porque ele achou o gol. E ontem é o seguinte, ele inverteu os zagueiros no primeiro tempo e nem assim adiantou, né? Porque faltava a proteção no meio. E aí o Botafogo incomodou bastante o primeiro tempo. Roberta. O Lucas Gomes jogou bem o Inter, mas tem que melhorar bastante defensivamente o Lucas Lima. O time jogou com muita vontade e determinação. Os lances do primeiro tempo do Botafogo foram por pura ansiedade do Inter. Arangues voltou a jogar, mas assim como o D'Alessandro e Alex. Sacha fez a melhor partida pelo Inter. O Carlos Nascimento, Baldasso falou que o Arangues não lustrava a chuteira do Felipe Bastos. E ele não penteia os cabelos do Ribeiro Neto. E que na semana passada o Felipe... O Baltaso disse que o Arangues não lustra a chuteira do Felipe Bastos. E aqui fala que no Grenal, quando eu vi que o Felipe Bastos fez uma partida no Grenal espetacular, disse que ele é um baita jogador e é um diferente desse Grêmio do Filipão. É um reforço que o Anderson não teve para trabalhar. Com certeza. O Filipão teve, então é uma bela contratação. Agora, aí tem que dar férias mesmo, Baldasso. Tá precisando. Primeiro, vamos acertar o telefone do Nascimento, primeiro. Tenho certeza disso, primeiro. Baldasso estava falando mal do D'Alessandro e do Arangues. Meu telefone eu travei na hora do erro, cara. E eu estou muito elegante, vocês nem falaram isso. Atenção você que está com problema de audição ou que tem um familiar com esse problema. Frequentemente perguntando o que, hein? Pedindo para repetir as coisas. Muito bem, vamos resolver esse problema. Vamos acabar com esse verdadeiro tormento. A primeira coisa a fazer é prestar atenção na mensagem que o Nascimento da Unisons tem para você. Diga lá, Nascimento. Claro, meu elegante amigo. Olha só, você está em casa, não perde tempo não. Sabe por quê? Se o teu problema é compreender o que as pessoas estão falando, é aquela reclamação contínua, né? Eu te escuto, porém não compreendo se tem mais pessoas falando qualquer barulho. Isso é um sintoma de perda auditiva. Você vai ligar agora 3264-3333, vai ganhar uma avaliação completa, que é feita com uma fonoaudióloga, não tem custo. Vai matar tua dúvida se precisa mesmo utilizar um aparelho auditivo. Tem mais. Já sabe, né? Mas a Unisons tem uma unidade móvel que vai até você. Ou seja, você pode ligar 3264-3333 e receber essa avaliação sem custo na tua casa, inclusive no interior do estado. Basta ligar e agendar a tua avaliação. Estética. Olha aqui. Eu mostro toda hora a solução do problema. Olha o tamanho. Vou colocar aqui, ó. Praticamente não aparece. Até para você que já é usuário do aparelho auditivo, não está contente com o modelo que está usando, não perde tempo. Liga, porque a Unisons tem um que vai dar certo no teu bolso e no teu gosto. 3264-3333. Estou aguardando, tá bom? Um abraço de hoje. Vai para o Santo Aires, lá de Alegrete, que não perde Donos da Bola. Também a Graziella Martins, de Gravataí e Everton, gremista de Aparício Bones. E para todo...